Algumas atualizações muito interessantes do Home Assistant Plataforma de Automação versão 2024.1 Já vamos mudar aqui para a tela Primeira coisa que vocês vão ver é que aqui na interface de automações tudo foi alterado Quando você cria agora uma nova automação Além dele te dar aqui descrições mais detalhadas do que faz cada item Quando você clica aqui por exemplo para adicionar um novo gatilho A interface aqui está muito mais organizada E você ainda consegue pesquisar aqui por aquilo que você precisa encontrar Na verdade as funções são exatamente as mesmas que você já tinha antes Aqui na parte de gatilhos, na parte de condições Só que agora muito mais organizado e ainda com uma barra de pesquisa Então foi uma grande mudança aqui no construtor de automações Além disso, aqui na parte de condições você agora tem os blocos de construção O que antes a gente encontrava tudo numa mesma lista Agora ficou separado aqui nos blocos de construção Então o que você encontra aqui dentro dos blocos de construção Que é o E, o Não e o OU Você também encontra aqui direto no botão de adicionar condição E aqui dentro do item blocos de construção Então agora você tem aqui dispositivo Quando você entra em entidade você tem estado e estado numérico Quando você entra em hora e local você tem mais três opções aqui E quando entra em blocos de construção Tem as opções de blocos realmente para você juntar condições E aqui em outras condições Aquilo que sobrou que é a parte de template E o acionado por caso você tenha colocado algum ID lá no seu gatilho E aqui na parte de ações mudou mais ainda Porque muitas ações que antes você tinha que chamar um serviço Agora você encontra diretamente aqui na interface Então, por exemplo, antes eu teria que vir aqui em iniciar serviço E colocar, por exemplo, um interruptor Ligar, desligar ou alternar Agora você tem direto essas opções aqui E ele monta essa caixinha do serviço para você automaticamente Então quando eu venho aqui em adicionar ação Interruptor, ligar Ele já montou aqui a caixinha do serviço Com o serviço switch.turnon Se nós mudarmos aqui para YAML A gente vai ver que ele montou para a gente essa caixinha automaticamente Mas dá na mesma Se você encontrar algum vídeo meu passado aí Onde eu coloco aqui adicionar uma ação E ponho lá iniciar serviço Continua funcionando aqui da mesma forma Aqui você encontra todos os serviços A diferença é que antes você tinha que clicar aqui em iniciar serviço Sempre Agora, para muitas coisas, praticamente tudo Você tem aqui as opções diretas Então ao invés de eu colocar iniciar serviço Switch.turnon Agora eu venho em adicionar ação Switch, que seria um interruptor Ligar Então ele já montou para mim Eu só escolho aqui a entidade que eu quero E se eu inicializar Ele vai já funcionar aqui da mesma forma Exatamente como funcionava antes A mesma coisa para outros tipos de entidade Como por exemplo Iluminação Eu tenho aqui direto agora o luz Ligar, desligar O que antes eu tinha que selecionar lá Iniciar serviço E colocar lá um luz.ligar O light.turnon E assim como aqui na parte de condições Ele também colocou aqui os blocos de construção Para poder separar os itens que fazem parte de blocos Que vão repetir tarefas Que vão colocar condicionais Que vão colocar para você selecionar alguma coisa Essa é a primeira grande mudança Outra mudança que teve é na lista de tarefas Que agora ela te permite para cada tarefa Colocar uma descrição E uma data de vencimento Coisa que antes não tinha Antes era uma tabelinha bem mais simples Onde você só adicionava as listas aqui Só os itens dentro das suas listas E agora você pode colocar descrição E data limite E isso também entra nos serviços Se eu vier num serviço E adicionar um item à lista de tarefas Eu escolho a lista E eu posso colocar todas essas informações E isso também pode ser feito através de uma automação Através de uma ação da automação Eu posso adicionar um item A uma lista de tarefas Além disso Tem entidades novas Como por exemplo o válvula Que antes não existia E o card também teve melhorias Também para algumas entidades Como por exemplo de termostato As mudanças completas Você pode conferir aqui no site Essas que eu passei são as principais Mas você pode conferir todas as mudanças Aqui no site do Home Assistant E lembrando que o curso de Home Assistant Já está atualizado Com toda essa nova interface de automações E antes O que tinha uma hora e meia Lá do módulo de automações Agora passou para mais de três horas e meia De conteúdo Então está muito mais detalhado Você vai entender muito melhor E conseguir fazer muito mais coisas Todas as atualizações estão disponíveis Para quem já comprou o curso E para quem ainda vai comprar o curso Então link na descrição Te espero lá Valeu!